Cerca de 800 municípios que poderiam perder recursos devem ser beneficiados com o projeto aprovado nesta quarta-feira. A proposta prevê uma transição de 10 anos para municípios serem reenquadrados na distribuição de recursos do Fundo de Participação de Municípios. Os recursos que os municípios recebem são definidos pelo número de habitantes e pela renda per capita de cada estado. O chamado FPM Interior corresponde a 86,4% do total do fundo. O objetivo do projeto é reduzir gradativamente o risco fiscal dos municípios que, de acordo com dados do Censo de 2022, tiveram redução populacional nos últimos 10 anos. Esse projeto leva em consideração o fato de que essa queda abrupta propiciada pelo resultado preliminar do Censo de 2022 vai fazer com que municípios por todo o Brasil tenham, em alguns casos, uma perda de um ano para o outro de quase 40%. Não há nenhum acréscimo ao bolo fiscal do Fundo de Participação dos Municípios. O Censo demográfico realizado pelo IBGE ainda no ano passado foi cheio de falhas, de vícios, de lacunas. E qual o resultado dessas lacunas do Censo do IBGE, que não conseguiram visitar todas as casas? Diversos municípios apresentaram redução de população. Quando muitos almejavam o crescimento para ter um coeficiente maior de participação no FPM, foram surpreendidos com a redução. E imagine que muitos desses municípios surgiram novos bairros, loteamentos, conjuntos habitacionais. Então, destoa totalmente da realidade os números apresentados. Outro projeto aprovado altera os critérios para que entidades privadas possam se credenciar no Pronater. O tempo mínimo de atuação exigido passa de 5 anos para 1 ano. O Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural fornece recursos para serviços de educação no meio rural, em processos de gestão, produção e comercialização de atividades e serviços. O texto também definiu que os credenciados deverão atender um número máximo de famílias, proporcional ao tempo de atuação das entidades. Os senadores aprovaram ainda a proposta que torna agosto o mês da primeira infância. Durante todo o mês, Senado e Câmara devem priorizar a votação de projetos que beneficiem crianças de 0 a 6 anos. E o Poder Público terá que promover ações de conscientização sobre a importância da atenção integral para crianças de até 6 anos e suas famílias.